Nesse vídeo, veja um resumo prático de como funciona o tráfego pago no marketing digital. Veja o que é e como utilizar esse recurso fantástico. Vem comigo! Primeiramente, deixa eu dizer pra você que na descrição desse vídeo tem vários materiais gratuitos que você pode utilizar pra otimizar o marketing do teu negócio. E pra você que ficar comigo até o final do vídeo, além de ter um conteúdo excelente, você vai ganhar uma recompensa imperdível. Uma condição especial pra você que deseja investir em tráfego no seu negócio. Antes de entender o que é tráfego pago, precisamos entender o que é tráfego na internet. Tráfego nada mais é do que a circulação de pessoas. Ou seja, pessoas acessando o teu site, pessoas acessando a tua rede social, acessando o teu canal no YouTube. Indifere o canal, o meio que você vai utilizar, mas são pessoas que estão interessadas no teu produto ou serviço. Então, quando nós fazemos tráfego, uma estratégia de tráfego, seja orgânica ou paga, é pra trazer mais pessoas pra visualizar aquele conteúdo ou oferta. Tá, Alisson, mas o que é tráfego pago e o que é tráfego orgânico? Tráfego orgânico, né? Vamos começar, porque não é o foco do vídeo, mas é importante que você entenda o que é. É quando você utiliza de conteúdo, de otimização, pra se adequar ao algoritmo, tanto das redes sociais como do Google ou outra plataforma. Como assim? Você tem lá o teu site. Você gera conteúdo recorrente lá no teu site. Se adequa aos critérios do Google pra aparecer organicamente. Ou seja, estar nas primeiras posições sem pagar nada praquilo. Isso é uma estratégia de tráfego orgânico. Ou então, quando você produz conteúdo na tua rede social, esperando que o próprio Instagram, o Facebook, o TikTok, entregue aquele conteúdo pra mais pessoas, sem você patrocinar, sem você investir nada, a não ser o teu tempo. Então, isso é tráfego orgânico. E aí, no que diz respeito ao tráfego orgânico, você vai depender de se adequar às regras, ao algoritmo. Enfim, a tudo que tange ali pra que ele te veja como uma boa sugestão pro usuário. Não é fácil, não é algo tão simples de você executar. Não é simplesmente fazer uma postagem, um vídeo, ou publicar uma matéria qualquer lá no teu site. Não é assim. É necessário ter uma expertise pra conseguir ter resultado dessa maneira. Já o tráfego pago é quando você paga pra plataforma pra aparecer. Exemplo, você paga o Google e aí você aparece lá pras pesquisas que são referentes à tua solução, ao teu segmento. Então, você que é, por exemplo, engenheiro. E aí, pras pessoas que pesquisarem por engenheiro na cidade que você atua, você vai aparecer nas primeiras colocações, como uma sugestão, como uma boa opção. Ou então, quando alguém pesquisar por engenheiro, ou algum dos serviços de um engenheiro no YouTube, você aparecer com uma recomendação. Ou então, lá no Instagram, aparecer um anúncio, ter um vídeo, uma imagem falando dos teus serviços pra pessoas que já demonstraram interesse anteriormente em serviços de engenharia. Portanto, eu estou pagando e a plataforma vai me mostrar pra pessoas que tenham potencial de me contratar. Quando eu falo de tráfego pago, hoje, no mercado, eu vou focar em duas principais plataformas. Google Ads, pra você aparecer no Google, e Meta Ads, para aparecer no Instagram e Facebook. Tem também o TikTok Ads, tem o LinkedIn Ads, tem outras no mercado, sim. Mas as duas principais são essas. Antes de a gente prosseguir, deixa eu te fazer um pedido super simples. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu gostei. Dessa forma, o YouTube entende que você está gostando desse conteúdo e sempre vai te recomendar vídeos novos assim que sair. Normalmente, nós postamos todo domingo às 9 horas da manhã pra que você tenha calma, pra poder assistir, conferir mais de um conteúdo ou, de repente, até maratonar as playlists que nós temos aqui no canal. Tá certo? E quando nós chegarmos em 10 mil inscritos, nós vamos liberar pra você um curso gratuito, com 20 estratégias gratuitas pra divulgar o seu negócio. Se você quer ter acesso a esse conteúdo, faz o seguinte, se inscreva e compartilhe com outras pessoas que também podem gostar dessas dicas. E também siga a Suprema Propaganda nas outras redes sociais. Lá a gente coloca conteúdos recorrentes e diferentes daqui, justamente pra você ter mais estratégias e insights pro teu negócio. Bom, pessoal, seguinte, pra ficar bem claro pra vocês o que é uma campanha no Meta, no Google, eu vou pra tela do meu computador e vou mostrar alguns exemplos pra vocês. Pra que não fique dúvidas pra você de como vai aparecer esse anúncio, tanto no Google como nas redes sociais, eu vou te dar um exemplo bem prático aqui na tela do meu computador. Deixa eu até dar um zoom aqui. Bom, quando você faz uma pesquisa no Google, eu vou colocar aqui carros em Itagene. Nós estamos em Itagene, então vão aparecer concessionárias, garagens e tudo mais. O tráfego pago seriam esses anúncios aqui que você está visualizando. Tudo que está com a palavra patrocinado é através de tráfego pago. São anúncios na internet, anúncios online, certo? E a cada vez que alguém clica nesse anúncio, por exemplo, vou clicar aqui no e-carros, o que vai acontecer? Ele vai pagar ali R$1,50 ou mais ou menos. Depende da palavra-chave e da concorrência que ela tem, certo? Voltando aqui. Bom, mas, como eu disse pra vocês, não tem só o tráfego pago. Não tem só o leilão de anúncios. Você também tem o orgânico. No caso do Google, você tem aqui o Google Meu Negócio, que são sites que estão, aliás, empresas que estão aparecendo sem pagar nada pro Google, tá? Aqui você faz um cadastro. Lembrando que aqui na região tem dezenas de empresas nesse segmento automotivo, mas só aparecem três. Por quê? Porque ele vai mostrar aquelas que são a melhor resposta, né? Aquelas que têm o melhor serviço. E como é que ele faz isso? Primeiro, avaliando a qualidade do cadastro. E segundo, avaliando a quantidade de avaliações e avaliações positivas. Pode ver que essas primeiras têm grandes avaliações e com notas muito boas, tá? E depois tem o orgânico aqui. Isso aqui você faz através de otimização no teu site. Como é que você faz pra aparecer aqui? Você pode perceber que não tem a palavra patrocinada. Então, esses sites não estão pagando pra aparecer. Mas, colocando aqui embaixo, você percebe que tem várias páginas. Por que esses sites aqui estão aparecendo primeiro? Porque eles estão com mais qualidade. São sites responsivos, dinâmicos, com bastante conteúdo e mais do que isso. Com matérias, com artigos, falando sobre o assunto da área deles. Então, são sites que estão otimizados para o SEO, tá? SEO, é isso aqui, tá? Não é esse rapaz aqui, não. É SEO. Que é um conjunto de técnicas e estratégias para os sites ficarem em melhor posição nos buscadores. É basicamente otimização para mecanismos de busca, tá certo? Então, no que diz respeito ao Google, é isso. Você tem a possibilidade de aparecer pagando ou de graça. Bom, falando aqui de anúncios. Ó, eu entrei aqui no Facebook, mas você vai conseguir visualizar isso também no Instagram sem problema nenhum. Ó, aqui tem uma postagem orgânica, postagem orgânica, né? Ou seja, conteúdos que uma empresa fez, né? Um jornal fez, enfim. E está aparecendo aqui de graça para outras pessoas. Você pode perceber que tem um número grande aqui de pessoas que curtiram, que interagiram. Mas também, aqui ó, mais para cima a gente consegue ver um anúncio dessa empresa aqui. Como é que eu sei que é um anúncio? Porque tem a palavra patrocinado. E se ele está aparecendo para mim, é porque em algum momento eu já demonstrei interesse nesse tipo de produto ou serviço, tá? Então, nas redes sociais aparece também dessa forma, tá? Não é algo tão intencional. Isso é importante que você entenda. No Google, se eu faço uma pesquisa, exemplo, arquiteto em Itajaí. É porque eu estou precisando de um arquiteto aqui na região. Então, eu já tenho a intenção, já tenho noção de qual o meu problema e como é que eu quero resolver. Já na rede social, não. Vai aparecer porque eu já demonstrei interesse, mas exatamente nesse momento eu não estou procurando aqui nada de pergolado ou, enfim, uma empresa que faça esse serviço aqui. Mas, em algum momento, eu posso já ter demonstrado interesse sobre esse tipo de assunto. Agora, quais as vantagens e desvantagens? Devo fazer as duas estratégias? Devo fazer só uma? Enfim, vou te responder todas essas perguntas. Pode ficar tranquilo. Primeiro, o que diz respeito a tráfego pago? As vantagens são que você vai conseguir aparecer rapidamente mesmo que você tenha aberto a tua empresa há poucos dias. Você começou agora, tá? Iniciando no mercado, você já consegue fazer um anúncio e aparecer e ter pessoas te pedindo orçamentos e até vendas. Já no que diz respeito ao tráfego orgânico, vai demorar um tempo. Você precisa ter um trabalho de volume, de consistência a longo prazo para que gere resultado para você. Então, não é uma coisa simples que você vai fazer do dia para a noite. Agora, qual a desvantagem? No que diz respeito ao tráfego pago, você tem que colocar sempre verba, sempre investimento, sempre dinheiro. Já no tráfego orgânico, não. Você não precisa investir nada a não ser com a agência ou profissional que vai fazer aquilo para você. Mas, no caso do tráfego pago, você também vai ter que pagar uma agência ou um profissional para executar. Porque não é simples de executar uma campanha, não é fácil. Se você tentar fazer por conta própria, muitas vezes você simplesmente vai gastar dinheiro e não vai ter resultado. E vai achar que isso não é para você. Tráfego pago, tráfego orgânico, é para todo tipo de negócio, para todo tipo de profissional que quer vender mais, que quer ter mais clientes. E aí, Alisson, você acha que eu devo investir mais em um ou em outro? Calma que eu já te respondo. Mas antes, deixa eu te dar uma dica. No último vídeo que a gente lançou aqui no canal, eu falei sobre estratégias para Black Friday, que já está chegando aí, daqui a pouco já está batendo a porta. Então, se você quer ter insights valiosos para vender muito mais, vender o dobro nessa Black Friday, então assista o último vídeo que está aqui no card. Terminando esse aqui, vai para esse outro vídeo. O que eu te recomendo fortemente é que você invista nas duas estratégias. Tráfego pago e tráfego orgânico. Mas se for para escolher apenas uma só, porque pode ficar pesado para você colocar dois tipos de empresas, dois profissionais, ou de repente uma agência que faça esses dois trabalhos, começa pelo tráfego pago. Vai te dar um resultado no curto prazo, que vai te gerar um caixa, e com esse caixa você consegue depois fazer aportes maiores, investimentos maiores. Agora entenda que uma coisa depende da outra. Como assim, Anderson? Pensa comigo, você vai fazer um trabalho no Google, vai investir em anúncios no Google. Quando você clica no link, ele vai te levar para alguma página. Se você não tem um bom site, ou uma boa landing page, uma landing page para você que não entende, seria uma página onde, nessa página, o único objetivo é o quê? Pegar o teu contato, ou vender alguma coisa, enfim. Se você quiser entender melhor, inclusive, qual a diferença de um site com uma landing page, clica aqui no card, vai ter um vídeo recomendado para você. Se você tem um site ruim, ou uma landing page ruim, você não vai ter resultado. Por quê? A pessoa vai chegar lá, vai ver, tá mais, o que essa empresa vende? Ela tá fazendo o quê? Quais são os clientes dela? Será que ela é confiável? Ou será que é um golpe? Então, é importante ter um bom site, uma boa landing page, uma boa estrutura para receber aquele potencial cliente. Mesma coisa é na tua rede social. Você manda o tráfego lá para a tua rede. Ou até mesmo manda direto para o WhatsApp. Mas, não se engane, a pessoa que ela entra em contato contigo pelo WhatsApp, normalmente ela vai dar uma olhada na tua rede social. nas postagens que você já fez. E se você não tem muito conteúdo de qualidade, o que vai acontecer? Ela vai perder a confiança em você. Portanto, as duas estratégias devem andar juntas, invista em uma e também na outra. Agora, é muito importante destacar que o marketing digital, ele é muito mais barato do que o tradicional. Quando eu falo tradicional, eu estou falando de rádio, TV, jornal. Antigamente, para você aparecer na TV, você tinha que gastar 15, 20, 30, 50 mil reais. Para aparecer localmente. Hoje, barateou muito, mas ainda assim, a internet te permite começar com valores extremamente pequenos. E já ter um bom resultado. Portanto, em relação a investimento, comece pela internet, comece pelo digital. E se você só puder escolher uma única estratégia, comece pelo tráfego pago. Vai ser mais assertivo para você. Agora, para você que chegou até aqui, eu tenho uma oferta maravilhosa. se você quer investir em tráfego pago, ou no orgânico, ou nos dois, 5% de desconto em qualquer um destes serviços que eu citei. Gestão das redes sociais, 5%. Posicionamento do Google, com 5% de desconto. Ah, eu quero fazer os dois. Tráfego pago, posicionamento do Google, gestão de redes sociais, 5% de desconto. Inclusive, se você fecha mais de um serviço, ele entra dentro de um plano e fica um valor muito mais enxuto para você. Então, entre em contato aqui com a Supremal Propaganda. Os dados estão aqui na descrição do vídeo. E a gente, com certeza, vai te dar todo o suporte para você ter muito resultado usando o marketing digital. Agora, faz o seguinte, se inscreve no canal, ative as notificações, deixe o gostei e comenta aqui embaixo se ficou alguma dúvida e qual outro ponto do tráfego pago, do tráfego orgânico, que você quer aprender aqui no canal. E não esquece também de seguir a Supremal Propaganda nas outras redes sociais. Lá a gente posta conteúdos diferentes para você, dando mais insights e informações que são valiosas para o teu negócio. Fico por aqui, um forte abraço e valeu! e aí e aí Obrigado.